Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá e nós estávamos aqui esta noite reunidos para adorar e bem dizer o santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar os irmãos para nós abrirmos a Bíblia no Evangelho que escreveu São Mateus capítulo número 25. Nós vamos ler o versículo de número 34 esta noite para meditação daquilo que Jesus colocou no coração para compartilhar com os nossos irmãos. São Mateus capítulo número 25 e nós vamos ler o versículo de número 34. Enquanto os nossos irmãos vão encontrando, eu agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui esta noite. Agradecer o presbítero Alexandre pelo convite. Para mim foi uma honra muito grande e fazia já alguns dias que eu não venho cultuar a Deus com os nossos irmãos aqui. Já tem bastante tempo que Deus não me dá a oportunidade de estar com os irmãos aqui em Central Carapina para nós cultuarmos ao Senhor juntos e hoje Deus nos deu a oportunidade. Agradecer ao dirigente da congregação, os demais obreiros. Graças a Deus nós conservamos bons amigos aqui na congregação e é sempre bom vir e ver os irmãos firmes com Jesus trabalhando e fazendo a obra do Senhor. Trazer um abraço da nossa igreja ali em Novo Horizonte. Jesus tem abençoado muito. Eu até falei com o irmão Alexandre. Esse mês eu não fui na nossa igreja aos domingos ainda. Eu tenho oportunidade de ir durante a semana. Eu fui hoje pela Escola Bíblica Dominical e Nossa Santa Ceia. Foi uma bênção. Graças a Deus. Os irmãos lá esqueceram da pandemia. Domingo passado tinham umas duzentas e poucas pessoas no culto. Eu estava pregando fora, mas eu acabei vendo depois o culto pela transmissão dos irmãos e eles lá parece que a pandemia lá acabou. Os irmãos já acabaram o negócio de banco um dado no outro. Acho que daqui a pouco volta de novo porque voltou a apertar, né? Mas graças a Deus talvez o pastor vai ter que fazer dois cultos para a glória do nome do Senhor para facilitar os irmãos estarem adorando a Deus. Eu sei que os dias são difíceis, mas o Senhor ele tem nos abençoado. Então um abraço da congregação de Novo Horizonte para os irmãos e nós estamos orando firme no mesmo propósito de chegarmos no céu adorando o nome do Senhor. Os irmãos acharam Mateus capítulo 25 versículo 34. A palavra de Deus diz assim Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Vamos falar esse versículo todo mundo junto irmãos, vamos lá? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Glória a Deus! Podeis assentar-me os queridos irmãos. Nós já oramos, já lemos a palavra do Senhor e para mim é uma honra grande. Este texto bíblico é um texto que fala muito profundo no meu coração e eu tinha preparado durante a semana ou pelo menos pensado em trazer uma outra palavra para os irmãos e no final de semana, mais precisamente sexto, sábado e hoje pela manhã na nossa escola bíblica dominical e na nossa santa ceia Deus, ele veio falando ao meu coração a respeito da volta de nosso Senhor Jesus Cristo e é sobre este assunto muito importante que eu quero conversar com os irmãos aqui esta noite tenho no meu coração um desejo que não dá para se explicar mas a verdade é que se nós pudéssemos imaginar o rei na porta com uma planilha na mão e com uma lista de nomes chamando nome por nome por mais certeza que temos de que o meu nome está lá não vai ter forma de descrever a alegria quando o rei chamar este nome que eu uso pela última vez dizendo Sidrinei Rosa da Silva pode entrar porque tem uma convicção em Deus de que lá no céu eu vou receber um nome novo o nosso irmão leu aqui a carta que Jesus mandou para a igreja de Éfeso mas em uma outra carta ele diz que aquele que vencer receberá uma pedrinha branca e nela um nome novo eu tenho certeza de que lá no céu eu serei conhecido por um nome que não é Sidrinei este nome só serve para eu ser conhecido aqui mas na minha expectativa está de que se por acaso tiver uma lista de chamada pela última vez eu vou ouvir a voz dele me chamar por um nome de Sidrinei Rosa da Silva e dizendo pode entrar bendito de meu pai recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo se nós como igrejas do Senhor perdermos a esperança e a expectativa de ouvir Jesus chamar o nosso nome nós precisamos nos converter novamente se nós conseguimos passar uma semana sem que a esperança da volta de Jesus ela venha queimar dentro do nosso coração nós precisamos colocar o nosso rosto no pó e orar copiosamente chorando a Deus a fim de que Ele renove em nós a esperança viva da salvação porque o fato de nós estarmos aqui esta noite não é simplesmente para prestar um culto de adoração mas também é para que nós não venhamos a esquecer de que um dia o Senhor Ele há de voltar para buscar a sua igreja eu quero fazer algumas considerações esta noite para que nós possamos entrar nesta mensagem que Deus tem colocado no meu coração e eu vou fazer algumas considerações para os irmãos e depois eu vou entrar na palavra em que Deus propriamente nos tem dito a primeira delas que eu gostaria de fazer para os irmãos esta noite é que ninguém sabe o dia em que Jesus vai voltar ninguém consegue decifrar a data da volta de Jesus alguém um dia tentou perguntar a Jesus e tirar dele a resposta e ele disse este dia e hora ninguém sabe nem os anjos do céu nem o filho do homem mas unicamente o meu Pai que está no céu e Jesus então ele começa a deixar uma orientação para os seus discípulos e para a sua igreja dizendo vigiai e fiquem atentos porque como não sabemos o dia e a hora em que o filho do homem há de voltar pode ser que algum de nós venham ser pegos apercebidos há um texto bíblico que diz que o filho do homem ele há de vir como ladrão de noite mas não é para roubar é pela questão da surpresa pelo fato de que nós como igreja do Senhor apesar de termos comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo não temos definido a data e a hora da sua volta no decorrer dos anos algumas pessoas ousaram marcar a volta da data de nosso Senhor Jesus Cristo eu pude ver alguns desses forfetas se levantarem e eles conseguiram fundar as suas religiões entre elas apareceu o fundador da religião dos testemunhos de Jeová que meus parentes fazem parte marcaram a volta de Jesus e Jesus não voltou tiveram que dar uma explicação que foi descabida porque não tem explicação para se errar uma data em que o próprio Deus disse que não era para se marcar porque não estava revelado para ninguém depois os adventistas com a tal profetisa por nome de Ellen White resolveu marcar a volta de Jesus Jesus não voltou teve que inventar uma explicação um esdrúxulo lá para o fato de ele não ter voltado porque Deus já tinha dito que ninguém sabe o dia e a hora em que ele há de vir mas então eles resolveram voltar por último agora alguns anos atrás uma missionária famosa que se intitula apóstola pregadora pelo Brasil toda fora e pelo mundo resolveu marcar para o ano de 2007 a volta de Jesus Cristo e eu assisti parte da pregação dela em que ela dizia que Jesus iria voltar nesta data maravilhosa 7 do 7 de 2007 e Jesus não voltou e ela também não conseguiu dar explicação para o fato de ele não ter voltado e a explicação é simples Jesus não deixou a nenhum de nós por mais comunhão que tenhamos com o céu a capacidade de discernir o dia e a hora em que ele há de voltar e se não há capacidade de discernir o dia e a hora em que ele há de voltar nós então precisamos entender que há alguns conselhos da palavra de Deus para nós como igreja que nós não podemos negligenciar quando nós estamos falando da volta de Jesus nós não estamos falando de uma promessa qualquer você abrir a sua Bíblia por favor no Evangelho que escreveu São João no capítulo de número 14 Jesus está conversando com os seus discípulos e depois de lhes dizer todas as dificuldades que ele passaria ele diz para eles assim não se turbe o vosso coração credes em Deus e credes também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu vou ter dito vou preparar os lugares mas se eu for preparar-vos lugar eu voltarei outra vez olha a promessa de Jesus para a sua igreja eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo para que onde eu estiver estejais vós também olha que coisa gostosa e a promessa não foi feita da boca de ninguém a não ser da boca de nosso Senhor Jesus Cristo ele disse na casa de meu pai há muitas moradas e eu vou levar-vos para estar lá ele está dizendo eu vou mas indo eu eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo para que onde eu estiver estejais vós também quando Jesus está conversando com os seus discípulos as últimas instruções que ele passa para cerca de 500 dos seus discípulos que estavam no monte e mais precisamente para os 11 juntamente com Matias que depois viria a ser os 12 e estavam com ele ali bem pertinho ele começa a passar as últimas instruções para os seus discípulos e passando as últimas instruções para os seus discípulos a Bíblia diz que de repente os discípulos começam a observar que os seus pés descolam da terra não era que a terra estava baixando era que ele estava subindo e quando os discípulos começam a olhar eles ficam perplexos o seu reflexo não consegue imaginar o que estava acontecendo o fato é que o mestre levitava diante dos seus olhos depois de tanto milagre que eles vinham de Jesus talvez eles não se deram conta que aquela era a última vez em que os seus olhos carnais contemplariam o mestre aquela era a última vez em que os seus olhos materiais viriam o mestre enquanto ele ia falando a Bíblia diz que ele vai subindo e vai subindo e os seus discípulos vão acompanhando e os olhos estavam fitos nele e quanto mais ele sobe mais a cabeça inclina e quanto mais ele sobe mais a cabeça inclina e quando se deram por conta uma nuvem uma nuvem fatídica entra entre Jesus e os discípulos e Jesus não é visto mais pelos seus discípulos a olhos nus a Bíblia diz que uma nuvem o cobriu e quando aquela nuvem o cobre os seus discípulos parecem que o pescoço estava duro ele não consegue voltar o pescoço mais para baixo talvez dentro do seu coração uma ansiedade tal dizendo provavelmente ele vai voltar estava apenas mostrando o seu poder para conosco a instrução que ele tinha dado no capítulo 14 de João certamente estava esquecida dos seus discípulos quando de repente dois anjos aparecem na nuvem para falar com os discípulos e lhes faz uma pergunta dizendo varões galileus por que estáis olhando para cima outra tradução diz varões galileus por que estáis olhando para os céus este jesus que dentre vós foi assunto ao céu ele tornará a voltar assim como para o céu ouviste ir ah meus queridos aquela promessa que jesus havia feito a sua igreja no capítulo 14 do evangelho de joão agora é reforçada pelos anjos do senhor dizendo não precisa ficar entristecidos ele vai cumprir a sua promessa assim como seus olhos ouviram ir é verdade que ele também voltará e se ele voltará não voltará apenas para fazer uma apresentação teatral montada em um cavalo branco com coroa na cabeça ele voltará para vos levar para que onde ele estiver nós estejamos também aleluia esta é uma verdade de que nós não podemos nos esquecer mas se nós fizemos estas observações e dizemos para os irmãos estas coisas de que ele vai voltar num dia em que nós não sabemos a data e nem a hora ele vai voltar de surpresa mas que é verdade que ele vai voltar porque ele nunca deixou de cumprir uma só de suas promessas então nós precisamos estar firmes esperando a promessa do Pai eu noite um texto bíblico muito pregado na igreja e é o texto das dez virgens quando Jesus ele cita uma parábola para levar a igreja a estar atenta a volta do mestre ele está dizendo que tinham dez virgens que saíram para se encontrar com o mestre as dez virgens elas não saíram para outra coisa a não ser para se encontrar com o mestre elas tinham um encontro marcado com o seu noivo e quando estavam indo para o encontro com o noivo diz a bíblia que o noivo tardou e quando o noivo tardou o cansaço chegou porque estavam esperando um dia inteiro provavelmente tinha andado uma noite estava andando um dia e agora a noite vem chegando novamente e quando a noite chega existe o cansaço natural do corpo e aquelas mulheres virgens adormecem mas não adormecem cinco a bíblia diz que tosquenejaram todas adormeceram todas porque o cansaço chegou à espera do noivo mas de repente ouviu-se um clamor e a voz dizia aí vem o noivo sair-lhe ao encontro e quando a voz brada aí vem o noivo sair-lhe ao encontro alguém passa a mão na lamparina que está do lado porque de noite não dá para andar sem luz andar sem luz de noite tropeça aquelas mulheres pegaram a lamparina e disseram vamos entrar ao encontro do noivo quando olharam para as lamparinas cinco delas tinham azeite e puderam repor só a sua lamparina para que a sua lâmpada para que o seu fogo não se apagasse de repente outras cinco estavam do lado disseram acabou meu azeite eu achei que ele voltaria mais cedo eu estava preparado para ele chegar mais cedo eu não imaginava que precisava ter azeite para tanto tempo e elas olhavam para as outras cinco que tinha azeite e disse por favor dá-me um pouco do azeite que você tem porque o nosso acabou nós somos irmãos nós precisamos cuidar um dos outros nós temos que levar as cargas um dos outros nós temos que ajudar o outro nós pregamos durante tempo que não podemos deixar ninguém para trás e agora nós vamos ficar para trás porque o nosso azeite acabou e ela disseram não tem como filha tem coisa que é possível fazer dá para ajudar levar a cruz mas distribuir azeite não dá azeite é a garantia de que minha lâmpada não apaga filha se a minha lâmpada se apagar eu vou perder o caminho igual você vai perder o caminho faz o seguinte levanta com pressa quem sabe tem uma venda aberta ainda quem sabe tem uma bodega aberta ainda quem sabe tem um mercado aberto ainda vai aonde tem alguém que vende compra azeite para botar na tua lamparina e a voz dizendo vem rápido eis o noivo sair ao encontro e saber que eram virgens e saber que tinham lamparinas e saber que tinham saído para encontrar com o noivo e não poder entrar no seu encontro porque tinha faltado azeite não havia decepção maior não estava dizendo de alguém que estava vivendo deliberadamente em pecado estava fazendo de alguém que estava levando a vida cristã relaxadamente dizendo ele pode voltar a qualquer hora se ele pode voltar a qualquer hora eu me preocupo com o azeite depois mas ele pode voltar agora e se ele voltar agora e a lamparina estiver vazia não adianta segurar na saia da irmã do lado nem no paletó do obreiro do lado só vai subir quem tiver azeite da lamparina para que o fogo ainda esteja aceso e como fazer irmãos para não deixar apagar a nossa lâmpada como fazer para não esquecer que Jesus pode voltar agora é verdade não é hipocrisia não muitos de nós esquecemos esta semana de que ele poderia voltar muitos de nós não vivemos em função deste versículo que dizia vinde benditos de meu pai possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo muitos de nós acordamos durante a semana toda e não falamos nem cinco minutos com ele antes de fazermos as nossas atividades diárias nós esquecemos até dele quanto mais dá volta dele mas deixa me dizer uma coisa ele vai voltar e ver o vizinho que nunca serviu Jesus não subir vai ser triste mas ver o irmão que cantava conosco no mesmo conjunto não subir vai ser mais triste ainda como como é que está nossa vida com Jesus irmão se o Espírito Santo trouxer um medidor de óleo esta noite para nos olhar como está o nosso depósito de óleo quanto de óleo ele vai encontrar dentro do nosso depósito dentro da nossa lamparina como está acesa a tua lâmpada como está queimando o teu óleo como está a tua chama pela pregação do evangelho por amor do evangelho como está a tua chama por amor a Jesus como está a tua expectativa pela volta do Senhor tem crente que quer casar antes de Jesus voltar tem crente que quer comprar uma casa antes de Jesus voltar tem crente que quer ter um neto antes de Jesus voltar misericórdia se a volta de Jesus não for prioridade para nós estamos gastando nosso tempo de culto aqui esta noite só vai ser alegria como nós cantamos aqui esta noite se nós estivermos preparados para voltar quando apóstolo Paulo escreve a carta a Tito no capítulo 2 no versículo 11 versículo 12 versículo 13 ele diz assim mas a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens ensinando nos que devemos viver nesse presente seco sóbria e piamente aguardando a bem aventurada esperança a manifestação da glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ele estava dizendo assim Tito meu filho é verdade que a graça de Deus se manifestou para salvar a todo mundo mas nós como servos do Senhor temos que abandonar a impiedade e vivermos sóbria e piamente aguardando a bem aventurada esperança que esperança é esta a manifestação em glória de nosso Senhor Jesus Cristo e quando nós deixamos de viver esta esperança quando nós deixamos de aguardar esta esperança nós começamos a relaxar e quando nós começamos a relaxar nós abandonamos a vida de santidade e quando nós abandonamos a vida de santidade a nossa lamparina ela começa a queimar o restinho de óleo que tem e nós não temos mais vontade de voltar a fonte para encher o nosso óleo ou a nossa caixinha de azeite para que possamos repor a nossa lamparina precisa de depósito a lamparina tem depósito embaixo dela mas virgem prudente além do depósito da lamparina ela deve guardar uma latinha de azeite do lado dizendo mas por que porque pode ser que ele vem de noite de noite se ele vier e este que está na lamparina que saiba ou acabar eu tenho um pouquinho mais aqui do lado para colocar na minha lamparina para que a chama continue aceso para que a chama continue aceso para que a chama continue acesa mas eu quero fazer ainda mais uma consideração esta noite faltam 10 para as 9 eu gostaria de falar um pouco mas eu vou me policiar para não terminarmos o nosso culto muito depois do horário porque você não pode perder a volta de nosso Senhor Jesus Cristo mas como vai dar irmãos o apóstolo Paulo ele explica para nós em duas cartas na carta aos corintios e na carta aos tessalonicenses ele diz para nós assim meus queridos irmãos ele diz para nós de forma tão tremenda que o nosso Senhor Jesus Cristo ele vai voltar e diz mais ele diz assim olha é não abrir e fechar de olhos ante ao toque da última trombeta os que morreram em Cristo eles ressuscitarão primeiro depois nós os que estivermos vivos seremos transformados junto com eles com eles quem com os que ressuscitaram transformados nós subiremos para encontrar com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor para sempre com o Senhor para sempre com o Senhor quem não ama Jesus não suporta um negócio desse irmão como ficar para sempre com alguém que nós não amamos não tem cabimento é muito ruim ficar do lado de alguém que a gente não ama ficar do lado de alguém que a gente tolera duas horas três horas quatro horas é uma coisa ficar do lado de alguém que a gente gosta que tem uma boa comunhão duas três horas é uma coisa agora ficar do lado de alguém que a gente ama Aí, irmãos, é outra coisa Porque quando a gente gosta Até dá para passar umas duas, três horas O papo é bom A conversa é boa Então nós temos muita coisa em comum Vai conversando, mas chega uma hora que cansa E na hora que cansa, cada um vai para a sua casa Cada um cansa seu rumo Mas nós estamos falando de passar a eternidade com ele E para passar a eternidade com ele Precisa amá-lo Se não amar, não dá para suportar a presença dele, irmão Quem não ama, não suporta a presença dele Quem não ama, não suporta a presença dele Se você passa um culto E o seu culto de adoração é insuportável É porque você não ama Se você o amasse, você suportava a presença dele Mais do que suportar a presença dele Quem ama, anela pela presença dele O salmista disse assim Como a corça suspira pelas correntes das águas Em outra tradução está dizendo Assim como a corça anela pela corrente das águas Assim como a corça deseja ansiosamente Pela corrente das águas Assim a minha alma tem sede de ti Ó Senhor dos exércitos Até quando eu entrarei? Estarei na tua presença Alguém que está amando incondicionalmente o Senhor Em outro salmo ele diz assim Olha como amáveis são os teus tabernáculos Senhor dos exércitos Até o pardal encontrou casa E a andorinha ninho para si e para a sua prole Junto aos teus altares Deus meu e rei meu E depois de ver todas as maravilhas do Senhor Ele diz como é bom estar aqui na tua presença Um dia no pátio da sua casa Ou nos átrios da sua casa Vale mais do que mil dias fora deles Mas quem tem um prazer tamanho assim de dizer Que um dia na tua presença é mais valioso Do que mil dias fora dela É apenas alguém que ama incondicionalmente ao Senhor E amar ao Senhor não é Amar ao Senhor não é um privilégio Amar ao Senhor é uma condição Sem a qual ninguém vai para o céu Ah mas como é isso? Pedro era um homem que andava com Jesus Pedro depois de ter falado Uma das mais profundas revelações da Bíblia Quando Jesus disse para eles E vós que dizeis que eu sou Porque ele perguntou O que os homens estão dizendo a respeito do filho do homem Eles disseram Uns dizem que é Jeremias Outros dizem que é Elias Outros dizem que é João Batista Outros dizem que é um dos profetas quaisquer E ele disse Mas e vocês que andam comigo O que vocês dizem a respeito do filho do homem? E ele disse assim Pedro levanta cheio da unção E diz tu és o Cristo O filho do Deus vivo E Jesus olha para ele e diz Ô Pedro Não foi carne nem sangue Que te revelou esta palavra poderosa Foi o meu pai Que está no céu Que te fez falar estas coisas Revelação profunda Ele diz Porém eu te digo que tu és Pedro Sobre esta pedra edificarei a minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão contra ela Mas de repente Jesus olha para Pedro E diz Chega cá E Pedro encosta nele E diz assim Olha Quando você se converter Apacenta As minhas ovelhas Mas como me converter? Eu terminei de profetizar agora O senhor terminou de dizer Que não foi a carne nem o sangue Que me revelou O senhor terminou de dizer Que quem me revelou Esta palavra profunda Foi o pai Que está no céu E agora vem dizer Que eu tenho que me converter Como pode se converter? O que faltava naquele homem Para ele se ter convertido A ponto de Jesus dizer Tu não está apto Para apacentar minhas ovelhas ainda Mas o dia que você se converter Apacenta as minhas ovelhas No lago de Genezaré Depois da ressurreição de Jesus Jesus olha para Pedro Chama-o no canto E diz Pedro, tu me amas? Ele disse Senhor, eu te amo E Jesus disse assim Então apacenta as minhas ovelhas Depois Jesus olha para ele E diz Pedro, tu me amas Mais do que estes outros Que estão aí E Pedro olha para eles E diz Senhor Tu sabes Que eu te amo Ele diz Então apacenta as minhas ovelhas Jesus olha para Pedro A terceira vez E diz Pedro, tu me amas Mais do que estes E Pedro já de cabeça baixa Olha para ele Sem saber o que dizer Porque a pergunta Foi feita por três vezes Era como se Jesus Estivesse desconfiando dele Ou querendo confirmar De maneira profunda Se ele o amava mesmo E ele diz Senhor, tu sabe Todas as coisas Tu sabes Que eu te amo Senhor Ele disse Pedro, então apacenta As minhas ovelhas Mas o que você quer dizer Com isso? Lei Porque depois que tem A confiança A convicção De que ama Jesus Ele estava convertido Porque Jesus disse para ele Quando você se converter Você pode apacentar As minhas ovelhas Quando Jesus pergunta Tu me amas Ele disse Te amo Então tu está apto Apacentar as minhas ovelhas Se você me ama Tu está convertido Tem pessoas que estão Frequentando a igreja Conosco Tem pessoas que estão Cultuando a Deus Conosco Tem pessoas que estão Participando da Santa Ceia Conosco Tem pessoas que estão Pregando no microfone Da igreja Tem pessoas que estão Ministrando diante Do povo de Deus Mas que não Estão convertidos Tem pessoas que estão Fazendo tudo isto Mas que não amam A Jesus De todo o coração Como deveria amar Você pergunta Como é que eu sei Que não amo a Deus É fácil Se tem alguma coisa Mais importante Do que Jesus Na tua vida Você não ama Jesus Como deveria amar Faltam cinco minutos Eu gostaria de terminar Nesta noite Eu preciso terminar Em nome de Jesus Mas eu vou falar O que Jesus colocou No meu coração Cinco minutinhos E eu vou terminar Em nome de Jesus É impossível Ir para o céu E passar uma eternidade Com Ele Sem amá-lo Ele não faz questão De que você esteja lá Sem amá-lo Ele não faz questão De que ninguém Esteja lá Sem amá-lo Porque o versículo seguinte É o que nós lemos No 35 Ele vai dizer assim Porque eu tive fome E me deste de comer Eu tive sede Me deste de beber Eu tive nu E me vestiste Estive doentes E foste me visitar Eu estive na cadeia E foste me ver Aí aqueles Que estavam A sua direita Perguntaram assim Quando foi que fizemos Isso por ti Ele disse E quando fizeste Por um dos meus pequeninos Vocês fizeram por mim E isto prova Que você me ama Porque ninguém Pode dizer Que ama a Deus Que nunca viu Se não consegue Amar o irmão Que está do seu lado Todos os cultos Adorando a Deus Com você Porque ninguém Pode ser ousado De dizer Eu te amo Senhor E depois Colocar na casa De alguém Para dizer Eu não vou Com a cara Daquela outra Que está comigo Cantando no conjunto É ousadia demais De alguém achar Que Deus é bobo E que não conhece O profundo Do coração De alguém É muita Lamparina Sem óleo E com a lâmpada Apagada Dormindo Mas a voz Vai clamar E a trombeta Vai tocar E quando a trombeta Tocar É a voz Dizendo Eis o noivo Saí-lhe Ao encontro Então procura Amar a Deus Acima de todas As coisas Para que a sua Lamparina Esteja cheia E a sua Lâmpada Esteja acesa Na hora De encontrar Com Ele Vamos ficar De pé Por favor E se o meu nome Não estiver escrito Lá E se o teu nome Não estiver Escrito Lá Jesus Disse a João Em Apocalipse No capítulo 21 Que aquele Que o nome Não foi achado Escrito No livro Da vida E foi lançado No lago De fogo Onde já Estão A besta E o falso Profeta De dia E de noite Serão Atormentado Para todos Sempre Não existe Nada mais Precioso Do que o nome Escrito lá Moisés Um dia Orou Dizendo Senhor Perdoa este povo Então risca O meu nome Do livro Da vida Êxodo 34 34 Se eu não me engano Ou 32 32 E Jesus Olha o Deus Olha para ele E diz Moisés Aquele que pecar Este eu vou Riscar o nome dele Do livro Da vida Não vou Riscar teu nome Assim E deixar Esse povo Repitar Não Quem pecou Foram eles O nome deles Eu risco Se você Pecar Eu risco O teu Também E era comunhão Profunda De um com o outro Irmãos O nome Escrito no livro Da vida É tão gostoso Que no capítulo De número 10 Quando os discípulos Voltaram para Jesus Dizendo Senhor Em teu nome Nós curamos Enfermos Até os demônios Nos sujeitaram Jesus olhou Para eles E disse Eu vi Satanás Cair do céu Como um raio Não vos alegreis Porque até os demônios Vos sujeitam Alegrai-vos antes Por ter o vosso nome Escrito no livro Da vida Olha que coisa Temenda Irmãos O nome Escrito no livro Da vida É muito mais Precioso Do que qualquer Poder Do que qualquer Unção Nós não estamos Aqui desfazendo De poder E de unção Porque poder Foi Jesus Que deu Ele diz Capítulo 10 De Lucas Se não me engano Versículo 19 Ele está falando Com seus discípulos Eis que vos dou Poder Para prisar Serpente Escorpião E nenhuma Força do maligno Vos fará Mal algum É ele que capacitou A sua igreja Para falar Línguas estranhas Para manifestações Dos dons espirituais Mas cuidado Crente Não pode Apagar a chama Do amor De Deus Na nossa vida Para não Corrermos o risco De ter o nome Riscado De lá Terminando esta noite As cinco entram E as outras Vêm atrás E quando elas Vêm atrás Elas batem Na porta Dizem Dizem Abre por favor E estavam Cheias da razão Somos as outras Cinco Que fomos buscar Azeite Abra por favor Esse não Conhece vocês Não Conhece sim Nós somos as outras Cinco Nós também Somos vinte Nós também Temos leparina Nós também Tivemos azeite Só deu um vacilo Na hora que você chegou Azeite tinha acabado Tivemos que sair Correndo ali Para pegar um pouquinho E voltamos Não dá tempo Para correr Mantenha sua vida Com Deus agora Não dá tempo Para esperar depois Ele pode voltar agora Não é assim Que diz o hino Quem está Talvez Cristo vem Ao romper Da aurora Com santos Arcanjos E com voz Sonora Eu não sou bom Para cantar Mas ele diz Os mortos Sairão Do sepulcro Para fora Jesus Breve Vem Nos Buscar Quem tem Essa esperança Levanta a mão Para o céu Ninguém precisa Saber É só você E Deus Ninguém precisa Conhecer É só você E Deus Se tiver Pecado Para a morte Confesse Procure o seu Pastor Por favor Que disse um Irmão Que pecado É tudo igual É mentira Pecado Não é tudo igual Não Apóstolo João Na primeira epístola Diz Que tem pecado Que é para a morte E tem pecado Que não é para a morte Ele disse Pecado que é para a morte Nem pede para orar Porque não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Então tome cuidado Existe diferença De pecado para pecado Se está precisando Se consertar Procure o teu pastor Conserta com ele Não perde o céu Não Pede ele para te ajudar Deus o capacitou Para te ajudar E para o céu Fala pastor Eu estou em pecado Eu preciso ir para o céu Eu não posso continuar Adulterando Eu não posso continuar Fornicando Eu não posso continuar Vivendo errado Do jeito que está Porque eu quero ir para o céu Me ajude para o céu Me ajude para o céu Ele vai te ajudar E para o céu Ele vai ler a palavra Para você Vai te instruir Vai te corrigir Vai te disciplinar Você vai ter o nome Levantado novamente No livro da vida Você vai para o céu Você vai sentir O olho do Espírito Pingando dentro Da sua lamparinha E a lâmpada Acendendo de novo Não fique do jeito Que está Não fique do jeito Que está É só você e Deus Mas você pode orar Dizer Senhor Nós estamos Na tua presença Esta noite Muito obrigado Porque o Senhor Deu ao teu povo E a nós O privilégio De te adorarmos Meu Deus Obrigado Porque no meio Desta pandemia Em que muitos De teus servos Estão em casa Alguns por comorbidade Alguns porque Estão realmente Disposto a um risco Muito grande Outros por desânimo Meu Deus Outros por qualquer motivo Aproveitaram da situação Para não vir te adorar Perderam o amor por ti Perderam a vontade De estar do teu lado Alguns crentes Senhor Que não tem o mesmo Espírito que tinha Maria Que gostavam De estar aos teus pés Ouvindo a tua palavra E aprendendo de ti Mas o teu povo Veio aqui esta noite Para te adorar Nós temos a convicção De que o Senhor Veio para falar Conosco esta noite É o Senhor Que conhece É o Senhor e nós Nós conhecemos A nossa lamparina E o Senhor Conhece a nossa lamparina Nós sabemos Se precisamos Buscar mais azeite E o Senhor sabe Se precisamos Buscar mais azeite Senhor Aonde tiver algum de nós Que porventura Enfraqueceu E sabe que a lamparina Está vazia Que precisa de buscar azeite Meu Deus Eu quero te pedir Pela tua infinita Misericórdia Que comece A levantar os teus servos Devolve o ânimo Devolve o prazer Devolve a alegria De estar na tua presença Na hora que nós Possamos voltar A estudar a tua palavra A te buscar em oração A te buscar em jejum A consagrar a nossa vida Meu Deus A levantar Deixar o pecado de lado E nos consagrarmos a ti Para esperarmos O momento em que A trombeta vai tocar E ouvirmos o Senhor Chamar o nosso nome Dizendo Vinde Benditos de meu Pai E possuir por herança O reino que está preparado Desde a fundação do mundo Pai não nos deixe de fora Renove a nossa fé Renove a nossa esperança Renove a nossa alegria Para que nós possamos Buscar mais outros Que também precisam Ter lamparinas cheias Afim de estarmos preparados Para encontrar contigo É o que nós te pedimos Em nome de Jesus Senhor Amém Que Deus abençoe os irmãos Em nome de Jesus